Música Agora convoco no som só quem é Os parceiros guerreiros de festa sempre tá de pé Então pegue na mão da sol preta e vamo num rolê A rapa inteira, titã, assim que eu quero ver Quem tá sozinha? Aê, pega a mão Quem tá sozinha? Aê, pega a mão Então quem tá sozinha? Aê, pega a mão Só não pode acontecer de chavecar Mulher de outro irmão, a festa é mais da hora sem tumulto Assim é melhor pra todo mundo que vem curtir Nosso som é esse aqui, som pra cima Quero ver desenvolver um bom papo com aquela mina E lá no bote tem cerveja e guaraná Se o clima esquentar é o melhor pra refrescar Eu vou curtir um som, também quero ser feliz Rola um reggae do bom tribo de Djá com planta e raiz Agora eu quero ver se aqui tem gente bamba Tô junto com os parceiros fazendo rap com samba Quebra, rapa, dança, os parceiros de canto a se alongar Então, vem curtir, vem dançar Eu quero ser feliz, tô bem curtir, vem dançar Eu quero ser feliz Vem curtir, vem dançar Eu quero ser feliz, tô bem curtir, vem dançar Eu quero ser feliz Vem curtir, se inspira no som que vem, vem ver Escuta o DB, RAP e vai fazer Sua cabeça ferver, vem mais de mil Eu mano, salve pro bolo, sai o Will Vai ser o Rudy Pioro, ligo o viola pra passar a bola Que o apel com a licrim, tá chegando agora E aí vê, qual é que é no proceder? Tamo no rolê e o Rodrigo cadê? Cadê o Ricardo, Rony, Marquinhos, o Stroy Elementos of a crew e a todos os b-boys Rola um samba, rock pros nego velho dançar Solta os noca, puloso, quer pra nós admirar A preta no gingado, o som malandreado A festa tá da hora, não dá pra ficar parado Quero ver, os bate-cabeça vão pular Aqui não tem Sandy nem Junior, mas vamo pular Tô ciente, vários por aqui vão passar mal Se eu pedir pro DJ rolar O rapita vai virar, vai virar Eu digo que vai virar Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Chega, 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 maravilha Vindo a ideia, quase um espírito Luz no olhar, no coração Um sentimento bom, bom do caixa batendo DJ rolando, bom som, tá valendo Brilhante Como a luz da lua noturna É o senso que curti com a rapa Toda junta, unida Por um ideal, uma só meta Brindar, sempre dando a vida Fazendo a festa Devagar, devagarinho Pique, martinho da vila Beijo os meninas, meninas Jogando as mãos pra cima Descontração Sem marra, sem transe Sem preta, sem bang, sem sangue Aliás, só sangue vão saca Melhor é viver, não é não? Nossa cara De Araraqua, São Cacete É só família Hip Hop no centro do interior paulista É o rap neguinho Com Inês, Chacal TPPL Eu represento a Black Boy, moleque Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Vem com ti, vem dançar Eu quero ser feliz Vem com ti, vem dançar Então, vem com ti, vem dançar Então, vem com ti, vem dançar Então vem curtir, então vem dançar Se eu quero ser feliz